Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera Porque é muito importante e eu tô preso aqui dentro, galera Eu não consigo sair daqui de dentro E o meu pai falou que eu só ia sair desse lugar aqui se esse vídeo batesse 10 mil likes Meu Deus do céu Então eu tô contando com todo mundo aqui embaixo, sério Por favor, galera, se vocês der 10 mil likes eu vou conseguir sair daqui Por favor, eu não tô aguentando mais ficar aqui, galera Por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho e manda pra dois amigos Pra gente chegar o quanto antes aos 10 mil likes, galera Senão eu nunca mais vou sair daqui Ai, meu Deus do céu Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Tá de noite já Meu pai acha que eu vou ficar aqui de castigo sem poder fazer nada Ele vai se ver comigo Eu não vou ficar aqui nessa casa, não Ah, sendo meio que de castigo, não sei o que Não pode fazer nada Eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa Vou levar meus despertadores pra não perder a hora, né Não preciso deles mesmo Ah, vou pegar minha bolsa aqui dentro Cadê? Já deixei tudo preparado Não vou ficar nessa casa aqui mesmo Vou pegar minha bolsa Belezinha, belezinha, belezinha E agora eu tenho que pensar pra onde que eu posso ir Ah, eu vou sair por aí Eu consigo me virar mesmo Será que meu pai tá dormindo? Eu acho que tá, né Eu acho que ele não vai ouvir eu indo lá, né É, tá dormindo Partiu Ai, meu Deus do céu Será que isso vai dar ruim ou não vai? Ai, ai Cara Sasuke Cara Olá Você deve tá decepcionado comigo, né Eu, com o Boruto Bom, basicamente sim O seu neto e o filho do Boruto Vem aqui na vila Alegando que o Boruto Mandou destruir aqui a minha vila Eu não entendi muito bem Foi o Boruto mesmo? Você tá Dicionando que logo seria uma batalha, né Uma guerra isso, né Bom Eu no começo achei que não Por causa da nossa união, sabe Eu achei que era mais coisa daquele garoto mesmo O Boruto nunca ia mandar Alguém destruir a nossa vila É, você tem razão E não foi ele que mandou O que aconteceu, então? É que o Saruto é uma pessoa muito mimada E acabou ficando de castigo Porque ele assinou um documento Sem Ser o Boruto, entendeu? O que? É Como que um Unkagi deixou isso acontecer? É, eu sei Eu entendo Isso eu entendo É que O Boruto é muito Ele desligado com essas coisas Parece até o Naruto É, né Aparece até o Naruto Mas o bom é que ele sabe lidar com as palavras Bom O seu neto tá em cima da minha sede ali, tá bom E tenta educar um pouco melhor ele Fazer ele ficar um pouco melhor, sabe Não Relaxa que eu vou fazer isso muito bem, tá Tá bom Conto com você, Sasuke Ele tá em cima da minha sede Pode ir lá buscar ele Obrigado pela atenção, Kazekag E obrigado por entender o ataque Ai, ai Fiquei de castigo por causa dessa Dessas armas Olha o que eu faço aqui também Olha o que eu faço aqui também Vou destruir tudo também Ah Não Vovô O que Você Está fazendo Nada Ah, é? E o que é isso aqui? E o que é essa coisa na sua mão? Ah, a minha mão, ó Não tem nada na minha mão Mostra Você estava com um canhão Não Claro que não Não O que é isso então? Você é que ele quer me atacar ainda Fugir de mim Volta aqui Tudo isso é culpa sua e do meu pai Ninguém mandou eu ficar de castigo Você acha que eu vou ficar lá em casa de castigo só? A culpa é sua, senhor Saruto Sabe por quê? Por quê? Porque o senhor desobedeceu seu pai E você falsificou uma assinatura dele Isso é um crime, sabia? Você podia estar na prisão por causa disso Como se alguma prisão fosse conseguir me prender Ah, aí, ó Tá vendo? Você acha que é o melhor E não quer seguir a lei Você acha que está acima da lei Mas você não está acima da lei Me solta Não vou te soltar Pra onde você vai me levar então? Pra cadeia? Pra casa Eu não vou pra aquela casa Eu me recuso Vai sim, vai sim Não, não, me solta Nada de castor, não usa tua bazuca aqui Me solta, me solta, me solta, me solta Não é pra usar aquela bazuca KGK, ele está me levando KGK, ele está me levando KGK, relaxa que ele não vai vir mais aqui, tá? Tudo bem, então Adeus, Saruto Boa sorte em casa Ah, KGK, seu maldito Viu, tudo sua culpa, senhor Saruto Vê quem manda você fazer essas coisas, hein? Eu vou te explodir Eu vou te explodir O que que você falou? Eu vou te explodir O que que você falou? Saruto, para com isso Me solta Meu Deus É bom a gente sair daqui Antes que aconteça uma guerra Por causa de você, senhor Saruto Ai, meu Deus Ele está estourando Ele está estourando Acabou as balas Vovô, me solta Eu não vou ir pra casa Vai sim Vem de uma vez E pronto Ah, meu Deus Eu vou te fazer essas coisas comigo Você que faz essas coisas com a gente Vou derrubar Ninguém mandou você me colocar em castigo Ninguém mandou você falsificar a assinatura do Boruto E falar que foi você Só por causa de uma coisa que ele não aceitou Ah, lógico que mandou Aquele doutor lá me ofereceu o dinheiro É, ai Então, você que Quem foi o errado Tá, vamos pra casa, então Mas o que você vai fazer comigo? Eu fico chegando em casa Ah, você vai ver Ah, eu estou com medo disso Me solta, vovô Me solta Me solta Me solta Me solta Assim vai demorar mais ainda pra eu te soltar Não Tá, antes da gente ir pra casa Você pode fazer um favor pra mim? O que? Você pode ir até ali no meio da vilha? Por que? Vamos lá, rapidinho Rapidinho Ai, Saruto Espero que não seja uma armadilha sua Claro que não, vovô Você acha que eu ia colocar você numa armadilha? Não duvido nada de você, senhor Saruto Era ali, vovô Era ali na frente Me solta Ai Ah, ali Aqui, né? Pode me soltar Ah, por que? Bom Não vai escapar daqui, hein? Tá vendo esse lugar aqui, vovô? Ah Aqui que vai ser a minha nova faculdade ninja Hum Ah, aí tu vai fazer o seguinte Vai comprar Quantos construtores tu vai comprar pra demolir isso aqui? Nenhum, é Como assim, nenhum? Ah Eu vou usar o meu chakra, fica vendo Ah Eu já tenho tudo pronto Deixa eu colocar Ah Quê? Primeira parte já tá feita O que você vai fazer agora? Agora eu vou erguer a primeira parede da faculdade Ih Depois eu vou fazer sozinho ela O quê? É, ué É muito mais fácil usar chakra pra fazer Você tá usando chakra pra fazer isso? É claro Por que eu vou gastar dinheiro com o consultor? Ah, não Eu não acredito Ah O quê? O quê? A primeira sala tá feita Ih Vai ficar muito legal E eu tô pensando Depois eu vou comprar mais essas casas aqui Pra fazer por aqui, sabe A faculdade bem no centro da vila mesmo Onde ninguém vai se perder E eu mesmo fazer a minha faculdade Com as minhas próprias mãos Você vai fazer com as próprias mãos? É, mas acho que meu próprio chakra, né Você nunca aprende a fazer as coisas sozinho, né? Ah, como você tá me levando? Ah, eu vou Agora a gente vai pra casa de uma vez Por que pra casa? Você já fez coisa demais Eu tava construindo minha faculdade, vovô Não vai construir nada de faculdade ali agora, não Ah, vovô, me solta O que você tá me fazendo? Tá vendo aquela caixinha lá em cima? O que que tem? É pra você aquilo lá Por que pra mim? Ah, você vai ver Ah, até parece que uma caixinha vai me segurar Tem certeza? Aham Tem certeza mesmo? Tenho Por que você tá rindo? O que que é teu engraçado? Me solta! Não vou te soltar Ai, meu Deus Bicho Ai Vamos lá, ó Aperta esse botão agora, vai Não quero Vai Ai, tá bom Tá bom Isso Até parece que uma caixinha dessa Vai Não adianta Nem substituição Não adianta Só com o meu comando você sai daí Ah, você não vai me deixar preso aqui dentro, né? Vou Você não aprendeu as coisas ainda? Ah, vovô Me tira daqui Eu tô Não vou tirar não Você tem que aprender a lição Eu tô preso Me tira daqui, vovô Você desrespeitou seu pai Você vai ficar um bom tempo aí Ah Que droga Eu só Eu só me dou mal Eu vou ficar deitado aqui Me tira daqui, vovô Não Por favor Vai aprender a lição Ah Me dei mal Tchau Tchau Tchau